Bom dia, internacionalistas! Aula número 7 de Retratos do Brasil, hoje Gilberto Freire, Casa Grande e Senzala. Teremos, então, provavelmente três apresentações, né? A apresentação do primeiro capítulo, pelo José, o segundo capítulo apresentado pelo Arthur e o quarto capítulo, então, apresentado pela Raquel. Então, eu pretendo agora, nesse início de aula, mostrar dois modelos de resenhas, tudo bem? Vou mostrar dois modelos de resenha e, em seguida, apresentar para vocês o que eu ensejo, o que eu desejo, como o produto, né, tanto da resenha e o ensaio que vocês desenvolverão nessa disciplina. Eu já contratei o profissional para fazer esse trabalho, né? Ele vai fazer tanto para a diagramação quanto à editoração. Então, novamente, desejo que vocês caprichem, né, tanto no desenvolvimento da resenha, quanto também no ensaio. Bom, vamos, então, aqui, apresentar, eu vou apresentar duas resenhas minhas, né, e aí fica a critério de vocês qual o modelo que vocês acham que é melhor de desenvolver a resenha de vocês, tudo bem? Vamos lá, então. Vamos primeiro com essa daqui. Bom, pessoal, essa, esse foi uma resenha que foi publicada na revista Aurora, uma revista da PUC São Paulo, né, a minha casa, né, onde eu fiz a graduação, mestrado e doutorado, uma revista B2, de ciência política e relações internacionais. Então, temos, eu fiz essa resenha desse livro do Patrick Charrondot, né, o livro intitula-se A Conquista da Opinião Pública como o Discurso Manipula as Escolhas Políticas. Veja, pessoal, eu coloquei lá todas as informações sobre o livro, né, a tradução de Angela N.S. Correia, onde foi publicado, né, aqui no Brasil, São Paulo, a editora Contexto, o ano 2016, e coloquei o número de páginas, né, tá lá, então, o meu nome, e vamos, então, baixar para vocês darem uma olhada nessa resenha que eu fiz. Veja, pessoal, eu começo falando uma visão geral sobre o que trata a obra A Conquista da Opinião Pública, como o discurso manipula as escolhas políticas, né, veja lá, eu digo, é um livro imprescindível para compreender os mecanismos envolvidos na elaboração de discursos, que visam conquistar a opinião pública, a dramatização e apelam os sentimentos ao carisma e exaltação de valores. Aí, pessoal, olha que interessante, eu começo a dividir, eu digo, como está estruturado o livro. O livro está dividido em quatro sessões, coloco lá a introdução, o que é a opinião pública, a manipulação da opinião pública, né, e depois o último capítulo, né. Depois eu trato a respeito da linguagem, né, como que eu avalio a linguagem. Alguém fez alguma pergunta? Luíde, por favor. Não, professor, eu só ia dizer, esse texto, ele parece ter uma formatação diferente. Não sei se ele é padrão a BNT ou se é, tipo, para ficar mais bonito mesmo, sabe? Tá, entendi. Foi na publicação da revista, Beira, é isso que eu ia perguntar, só. É, né, foi da revista, é a exigência da revista, Luíde, a revista que exigia a publicação nesse modelo, tá? Mas não se preocupe em relação a essa questão, não, né, segue o modelo da BNT, da nossa... Mas a gente pode seguir esse modelo também. Pode, pode seguir, fica a critério de vocês, fica a critério de vocês. Estou apresentando esse modelo e vou apresentar o outro, Luíde, tudo bem? Perfeito. Não, tranquilo, Luíde, tranquilo. Pessoal, estão entendendo? Então, vocês viram, eu citei, eu fiz uma citação, fiz uma avaliação geral do livro, mostrei como estava dividida a estrutura do livro, né, vocês viram que eu coloquei entre parênteses o número de páginas, depois eu falei a respeito, fiz uma análise da linguagem, né, dizendo que a linguagem é empregada pelo autor de clareza lapidária, texto elegante, simples, acessível, didático, com ricos argumentos teóricos, retóricos, né, e aí falo um pouquinho mais a respeito de como que o método e a metodologia que o Chahandu utiliza, né, aqui vocês percebam que está aqui, então, está lá o meu nome e aqui a nota de rodapé, até sugiro que vocês façam isso também, tá, pessoal? Coloquem o nome de vocês, completo, e façam aqui uma nota explicativa ou nota de rodapé, é com as suas informações, né, então, é graduando em Relações Internacionais da Universidade Federal de Santa Maria. Se vocês estiverem ligados a algum grupo, coloquem também esse grupo de pesquisas que vocês pertencem, tudo bem? Aí vem aqui embaixo, vou falando por... Ah, bom, aqui que é interessante, pessoal, eu começo a falar sobre a introdução em cada uma das partes, a fazer uma análise de cada uma das partes do livro, né, a introdução está dividida em uma breve apresentação, o cartório aponta que fenômeno político resulta de fatos políticos, né, fiz aqui a fala sobre a introdução, depois eu vou para a segunda sessão, né, que é o segundo capítulo, desculpem, discuto sobre a segunda sessão, depois eu vou para a terceira sessão, né, novamente faço essa divisão de como está estruturada a terceira sessão, o terceiro capítulo, vejam que eu coloquei, então, itens, né, ficou mais fácil a estruturação, e cheguei na quarta sessão, né, com essa estruturação. Aí, pessoal, o que é importante para finalizar a resenha? Um comentário final, um comentário final, né, Então, veja aqui, obra de um especialista e criador de uma teoria de análise de discurso, denominada semiolinguística, o livro é recomendável para qualquer leitor que se interesse por estudos discursivos. De fato, o livro é um estudo profundo dos ângulos básicos da opinião pública. Essa resenha ficou muito bem feita, guardados aqui a modéstia, né, mas foi publicada, então, na revista Aurora, uma revista, assim, conceituada, né, principalmente na área de sociologia e teoria política, né, achei bem interessante essa estrutura para mostrar para vocês. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Vamos dar uma olhada no segundo modelo? Alguma pergunta, pessoal? Ficou claro, então, relativo às resenhas? Não se esqueçam, vocês têm que escolher um livro dos cinco que nós estamos fazendo a leitura, né, então, lá, o Paulo Prado, né, um retrato do Brasil, a segunda obra, que foi Raiz do Brasil, do Sérgio Barco de Holanda, a obra que nós estamos avaliando hoje, né, Casa Grande e Senzala, do Gilberto Freire, a obra do Fernando Henrique Cardoso, né, do Brasil Meridional, que trata a respeito da tese de doutoramento do próprio Fernando Henrique Cardoso, e o último capítulo do Povo Brasileiro, do Darcy Ribeiro. O ideal era que vocês procurassem fazer resenhas distintas, né, de livros distintos, mas a escolha, o critério cabe a vocês, tudo bem? Alguma dúvida, pessoal? Não? Então, vamos fazer o seguinte, vamos encerrar essa apresentação e vamos para o segundo modelo. O segundo modelo, então, para apresentar para vocês. Vamos lá, também, é uma resenha que eu fiz, foi a última resenha que foi publicada ainda nesse ano de 2021, na revista aqui do Rio Grande do Sul, né, latino-americana, Campos Neutrais, que é da revista da FURG, né, vejam lá, aqui eu fiz, aqui a revista exigia um método diferente de apresentação, pessoal, deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, vem aqui, revista, então, latino-americana de relações internacionais, Campos Neutrais, da FURG. Então, coloquei lá a resenha do livro Fernando Henrique Cardoso, Crise e Reinvenção da Política no Brasil, primeira edição, São Paulo, Companhia das Letras, 2018. Está aqui meu nome, e como eu falei para vocês, coloque aqui as informações, né, as informações sobre o autor, né, também sugiro que vocês façam isso. Na revista Campos Neutrais, eles pedem, então, um resumo. Eu fiz aqui um resumo básico, né, falando sobre as principais ideias, está aqui presente também as palavras-chaves, tem cinco palavras-chaves, e o abstract, né, que é o resumo em inglês, né, com as keywords. Aqui, essa estrutura é a que eu tenho utilizado ultimamente, tanto em 2019, 2020, 2021. Aquela última resenha que mostrei para vocês é de 2018. Nessa resenha, eu dividi, então, em três tópicos, né, a primeira falando sobre a obra, então, eu falo sobre a obra, uma apresentação geral, uma visão geral, né, do que o Fernando Henrique Cardoso fala a respeito do Brasil, depois eu falo novamente a respeito da linguagem, né, então, eu faço uma análise geral sobre a obra. Aí, depois, eu caracterizo, chamei esse segundo tópico de por dentro da obra, né, e aí eu fiz o que... de dividir, né, a estruturação do livro, né, nessa resenha. Coloquei lá o prefácio, coloquei negrito, né, de 7 a 18, primeiro capítulo, da 19 a 46, segundo capítulo, da 47 a 72, e vou fazendo algumas análises bem breves, bem pontuais, a respeito de cada um dos capítulos, né. Terceiro capítulo, os aspectos gerais, sobre o terceiro capítulo, e aqui, o capítulo quarto, os ativos do Brasil, também, novamente, as páginas, breve comentário, uma citação direta do livro do Fernando Henrique Cardoso, quinto capítulo, da página 118 a 144, sexto capítulo, política, liderança e mensagem, 145 a 74, sétimo capítulo, lugar do Brasil no mundo, 135 a 202, e o último capítulo, mais certa, a ideia do Brasil, da 203 a 278. Fiz aqui, então, as apresentações, e faço uma avaliação geral sobre a obra, né, é um excelente guia histórico-político para compreender a tragédia política dos tempos sombrios e nebulosos que vivemos. E aí, o último tópico, eu falo sobre, então, o autor, né, apresenta aqui a biografia do autor, né, então, vai lá, informações sobre os autores da obra. Perfeito, pessoal? Aí fica a critério de vocês, qual a melhor forma de apresentação da obra, a resenha do livro. Gostaram, pessoal, dos dois modelos? São dois modelos, assim, bem fáceis. um modelo mais corrido, né, o texto corrido, e esse modelo, esse segundo modelo, que é dividido em tópicos, né, falando, então, sobre a obra, por dentro da obra, e sobre o autor. Tudo bem? Professor, duas questões. A primeira é em relação aos modelos de resenha. Esses dois modelos que o senhor nos apresentou, eles estão no Moodle? Estão disponíveis no Moodle na primeira aula. Estão lá disponíveis no Moodle na primeira aula, e tem outros modelos lá também, tá, de outras resenhas que eu fiz. Tudo bem? Ótimo, perfeito. E agora sobre as apresentações. Quantos minutos para cada cada apresentação, cada capítulo do livro? A partir de daqui a pouquinho? 15, 20 minutos? É, daqui a pouco. Isso. Ah, tá bem. Tá bom? Estou encerrando aqui, então, essa apresentação. José, obrigado pela pergunta, pelas duas perguntas. Vou só mostrar aqui, então, deixo para o final, depois das apresentações, a leitura do Roberto Tamata. Tudo bem? Vamos só mostrar aqui, só para vocês terem uma ideia de como que é a ideia, a ideia que eu tenho, né, de como seria, então, o nosso livro, né, o nosso livro com tanto a resenha e o ensaio que vocês desenvolverão. Ok? Vamos lá, então, pessoal. Vamos apresentar aqui rapidinho. Só um minutinho. Vamos lá, vamos lá. Aqui. Tá abrindo já, pessoal? Maravilha. Aqui, então, é claro, agora vai ser um pouco mais profissional, esse aqui foi um amigo que fez, não manjava muito de diagramação, editoração, mas, bom, enfim, só para vocês terem uma ideia de como que o livro vai ser mais ou menos uma ideia, né, aparente. Então, aqui, tem o número do ISSN, como vocês estão vendo, esse ISSN eu paguei por ele, está um pouco parado, vou utilizá-lo, então, para a publicação do nosso livro, né, que vem aqui, então, o título, né, vamos chamar de Retratos do Brasil, vai ter aqui o ano, o volume, o número, e vamos mudar a data, né, aí vamos ter um subtítulo, e depois, né, vai ter a ficha catalográfica, vou pedir, então, a nossa, a nossa biblioteca da Universidade Federal de Santa Maria, para ter todo o registro, né, e vocês também poderem citar isso no seu látice de vocês, vão ter uma publicação durante a graduação de vocês, né, isso é bacana, provavelmente ainda deve ser a Maristela que trabalha lá, que faz esse serviço, né, e aí depois, é interessante que aí vamos com o nome dos autores, né, de todos os alunos que entregaram, né, tanto a resenha quanto o ensaio, né, o nome de todos vocês, e é interessante, eu faço uma apresentação, né, e depois vem o sumário, né, com cada um dos, o nome, até sugiro, pessoal, se vocês toparem, vocês fazerem um título para o sumário de cada um de vocês, eu vou seguir a ordem alfabética, né, a ordem alfabética dos alunos e alunas, né, mas eu gostaria que vocês criassem um título tanto para a resenha quanto para o ensaio de vocês, para a gente dividir isso no sumário, para eu não definir isso, tudo bem? Não sei se ficou claro o que eu quis dizer, né, vocês criam um título, então, com a criatividade de vocês a respeito, a respeito, para a gente citar no sumário. Pessoal, vocês tinham topado esse desafio, podemos prosseguir com esse desafio de fazê-lo, essa publicação? Tá ok? Sim, pessoal? Maravilha, Eduardo, obrigado por ter respondido. Maravilha, Ernesto, obrigado. Vamos publicar, vai ser bem legal a gente fazer esse tipo de trabalho e ter essa publicação. Tudo bem? Então, José, com a palavra para a apresentação do primeiro capítulo do Gilberto Freire, Casa Grande, Sanzalo. 15 a 20 minutos, depois a gente já passa de imediato para o Arthur, quer dizer, vamos fazer alguns comentários, depois para o Arthur e depois para a Raquel. Vamos lá, obrigado. Bom, vamos lá. O livro que eu escolhi para falar, como o professor falou muito bem falou, foi o Casa Grande Sanzala do Gilberto Freire. E eu vou dividir a minha exposição em três partes. Primeiro, eu vou falar um pouco da vida pessoal do Gilberto Freire, mostrar quais partes da vida dele influenciaram na feitura do livro do Casa Grande Sanzala. Depois, eu vou falar um pouquinho das características do texto, falar um pouco da linguagem, falar um pouco de como ele conversa com as fontes dele. E depois, eu vou falar, aí sim, do conteúdo em si, do primeiro capítulo do livro. Primeiro, eu vou começar um pouco falando da vida do Gilberto. Gilberto de Mello Freire, ele nasceu em Recife, na capital do Pernambuco, em 1900. E ele morreu em 1977. Esse tempo, essa perspectiva de tempo da vida do Gilberto Freire, fez com que ele testemunhasse basicamente toda a história republicana brasileira, ou pelo menos uma boa parte dela. Isso significa que ele viu, ele cresceu na República Velha, ele viu a Revolução de 30, ele viu a Era Vargas, ele viu o período ali entre a Era Vargas e o golpe militar, ele presenciou uma parte do golpe militar. Então, o Gilberto Freire foi um autor que sempre esteve muito presente na área intelectual brasileira por basicamente todo o século XX. O Gilberto Freire, ele advém de família tradicional, família tradicional de Pernambuco, embora, na minha visão, pelo menos, eu acredito que primasear, singularizar o fator de classe na obra do Gilberto Freire, eu acho que macula um pouco o seu trabalho. Eu acho que entender a obra do Gilberto Freire é entender um homem que cresceu em um contato muito grande com toda essa confluência de raças no Recife. quando ele era jovem ele se converteu, ele se tornou protestante batista e graças a essa conversão ele foi estudar na Universidade de Baylor no Texas, então no sul dos Estados Unidos e depois ele foi estudar na Universidade de Columbia em Nova York nos Estados Unidos. Esse período ele é muito interessante porque o período que ele está nos Estados Unidos é onde ele vai ter o primeiro ele vai ter um contato maior com uma questão de raça muito mais pesada uma questão social de raça muito mais pesada porque ele vai estar primeiro no sul dos Estados Unidos onde a questão racial ela é muito presente depois ele vai para Nova York onde era um pouco menos mas ainda assim era forte. Isso fez com que ele indagasse porque quais são as diferenças da questão de raça nos Estados Unidos e no Brasil. Além disso ele vai conhecer na Universidade de Columbia ele vai conhecer o Franz Boas sociólogo antropólogo americano e que vai ser basicamente toda a base intelectual da sociologia de Freire vai estar no Franz Boas. A partir daí nós vamos ter o lançamento do Casagrande em Cezalo publicado em 1933 que o Casagrande em Cezalo ele bem início ele já vai ser uma hecatombe em base em toda a ciência social brasileira da época. e agora eu vou entrar um pouco falando entrando já um pouco nas características do texto por quê? Porque o Gilberto Freire no texto ele vai ele vai ir de encontro a toda a visão sociológica brasileira até aquele momento por quê? Primeiro que ele está ele está indo contra basicamente toda a tendência eugenista da sociologia brasileira até então principalmente capitaneada pelo Oliveira Viana e pelo Tobias Barreto então que falavam basicamente que as causas das mazelas brasileiras eram relacionadas à questão de raça e que a miscigenação era o principal fator nessas problemáticas o Gilberto Freire ele vai ir de encontro ele vai falar assim não isso não é um fator as mazelas brasileiras são por outro fator a miscigenação ela não é um fator além disso ela é um fator positivo na questão brasileira e inclusive até indo até se opondo as ideias do próprio Paulo Prado na ideia de que o Paulo Prado ele apresenta a questão racial brasileira e a atenção sexual brasileira como advindo do escravo e como digamos assim como é que posso falar como uma mazela como essa luxúria como sendo as causadoras da mazela brasileira o Freire vai falar assim não primeiro que a atenção sexual não advém do escravo ela advém do português e segundo que essa essa atenção sexual essa luxúria que advém ela na verdade ela foi potencializadora de uma questão social positiva que foi a miscigenação falando um pouquinho sobre aspectos do texto uma coisa que nós já falamos na aula passada que eu gosto de trazer é a linguagem do texto o Freire ele é em sua natureza um anti-intelectual no sentido de que o texto dele não é preso não é acadêmico não é rígido ele é um texto talvez pelo fato do Freire ter sido um poeta também ele brinca muito com a língua portuguesa é um texto lúdico é um texto gostoso é um texto até fazendo uma brincadeira com os engenhos de açúcar de Pernambuco ele é um texto açucarado ele é um texto que ele é ao mesmo tempo que ele torna-se fácil de ler e muito gostoso de ler ele também é um texto que por essa 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 doçura acaba às vezes deixando passar pontos importantes na leitura do texto segundo segundo aspecto é que o Freire ele é um um sociólogo que ele ele tinha ele traz o contato de uma ideia que era vanguarda na época que é só dos análises na ideia de que ele traz uma pluralidade muito grande de fontes então ele não é positivista no sentido de que ele pega apenas fontes históricas e essas fontes históricas me dizem a história ele traz livros ele traz conversas populares ele traz expressões ele traz expressões culturais e materiais ao mesmo tempo que ele comunga isso com fontes históricas com documentos com relatos então essa comungação de fontes históricas muito relacionada com a escola dos análises faz com que a produção sociológica do Freire ela seja muito rica e ela se comunique muito bem com a facilidade da leitura do próprio texto dele inclusive eu tenho até aqui um exemplo disso que é abro aspas desde os cinco anos merecer a eu a ocunha de menino diabo confesso o herói das memórias próximas de Brascubas aquele mórbido deleite de encer mal com os inferiores e com os animais é bem nosso é de todo menino brasileiro atingido pelo sistema escravocrata o que ele está fazendo aqui ele está usando a literatura ele está usando Machado de Assis Memórias Costa e Brascubas para expor a ideia de que o sistema escravocrata ele além de modelo de produção ele também tem um impacto na vida cultural e social ao ponto de que a ideia de considerar um outro ser inferior e ser cruel com esse outro ser impacta por exemplo nas relações sociais degurizadas sabe então essa ludicidade com que ele lida com as fontes é um aspecto bem legal do livro do Freire nesse sentido agora eu vou passar realmente para o aspecto do capítulo mesmo a única coisa que eu esqueci de falar é que o Gilberto ele comunica muito bem entre a ideia de micro história ou seja os aspectos particulares os aspectos individuais dos seres humanos e a macro história os aspectos mais gerais então ele por exemplo assim ao mesmo tempo que ele cita uma passagem de um texto ao mesmo tempo que ele fala de modo geral sobre a colonização portuguesa ele cita aspectos particulares que eu digo assim ao mesmo tempo que refutam entram em contato sabe e tipo dão mais dão um gosto para a ideia dos antagonismos que eu vou falar bem um pouco mais no final como formadores essenciais da formação social do Brasil então por exemplo tem uma passagem do texto que ele cita por exemplo a ideia do a mesma tempo que ele fala da colonização portuguesa de modo geral ele cita por exemplo que algumas índias tipo queriam queriam desculpa a linguagem chula mas queriam fazer sexo com os fundadores portugueses ele está falando de todas elas ele está falando de modo geral ele está coletivizando não ele está falando de indivíduos ele não se esquece da individualidade ele não se esquece da humanidade então quando lerem Gilberto não coletivizem sempre que tem noção que ele está conversando entre essa ideia individual entre alguns seres humanos voltando para o macro indo para o indivíduo voltando para o macro então essa costura que ele faz dá um aspecto sociológico muito importante na ideia de que ele não ignora as questões de humanidade inclusive até o Orteg Gasset falando sobre o Gilberto Freire ele cita ele fala que o Freire não é apenas um sociólogo um historiador ele na verdade ele é um estudante da condição humana pelo fato dele ter consciência dessa dessa individualidade dessa humanidade até mesmo de atores históricos que nós não conhecemos falando um pouco sobre o próprio conteúdo do capítulo o primeiro capítulo na verdade ele vai ser ele vai ser apenas uma introdução ao modo geral introdução basicamente assim seria a introdução à vida da colônia então quais aspectos culturais influenciam o português por que ele vem para cá por que ele se estabelece aqui quais são as dificuldades que ele encontra qual o que esse estabelecimento e o modo pelo qual o português se estabeleceu aqui e a sua relação com os índios e depois com os negros como é que essas relações elas influenciam o que elas geraram como é que qual a influência por exemplo do sistema difundiário patriarcal escravocrata na formação da sociedade brasileira hoje então o Freire ele vai analisar isso é muito legal porque no sentido que ele não é materialista ou seja ele não enxerga por exemplo a estrutura do engenho de açúcar a estrutura da Casa Grande da Senzala a estrutura do açúcar não apenas como materiais não apenas como arquitetônicos não apenas como tipo de não apenas como matéria mas como formadoras de laços e formadoras de cultura então por exemplo quando ele fala que o o senhor o senhor de engenho ele tinha uma capela particular e um pároco particular o que ele está falando ele não está falando apenas da relação entre aquele senhor de engenho e aquele padre ele está falando da relação social da sociedade brasileira da estrutura social brasileira com a religião católica então é uma maneira quando ele fala das relações entre o senhor de engenho e a sua esposa ele está falando na verdade de relações de como a relação familiar brasileira de modo geral se estrutura na colônia e quais são os impactos que ela tem até hoje e também obviamente no maior antagonismo de todos que é a relação senhor de engenho escravo como é que até mesmo as estruturas arquitetônicas da Casa Grande da Senzala como é que elas se antagonizam e como é que elas se complementam então nesse aspecto é um um livro muito interessante ele cita um pouco sobre a questão deixa eu só pegar minha colinha aqui cadê minha colinha aqui no sentido de que ele não está ontem na aula passada a gente viu críticas ao Gilberto Freire principalmente pela linha sociológica paulista capitaneada pelo Floresta Fernandes e depois pelo seu discípulo o Fernando Henrique Cardoso que ela considera uma história do Brasil uma análise brasileira idealizada que coloca o português no pedestal não não é bem assim o que o Freire está tentando fazer ele está tentando quebrar preconceitos de duas maneiras primeiro ele quebra preconceitos em relação à miscigenação porque ele expõe que o elemento negro e o elemento indígena também são civilizadores do Brasil ele não introduz esses elementos apenas como elementos passivos apenas como elementos que estão lá para sofrerem não ele introduz esses elementos como elementos ativos na formação cultural brasileira e eu trouxe até aqui um exemplo que é aqui ó abre aspas para Frei Miguel padre mestre as direitas era como era como os portugueses ilustres e polidos que devíamos aprender a falar e não com entre aspas com a tia rosa e nem com a mãe benta nem com nenhuma preta da cozinha ou da senzala meninos e moças deveriam fechar os ouvidos aos oxentes e aos me deixe e aprender o português correto do reino nada de expressões bundas nem cansagens ou seja aqui ele está expondo que a nossa formação até mesmo a nossa formação linguística o negro e o indígena tem influência eu tinha até visto um vídeo faz um tempo de como assim o fato de eu chamar o professor de Zé Renato e não de José Renato o fato de eu chamar o Francisco de Chico isso é uma influência negra essa doçura com que nós referimos ao outro é uma influência negra na nossa linguagem e na nossa cultura e o Freire ele vai ser um dos primeiros a introduzir depois desse excerto que eu li para vocês ele vai explicar como isso não aconteceu como embora os padres queriam que os os portugueses os filhos de portugueses queriam que eles aprendessem a linguagem correta mas isso não aconteceu que eles aprenderam essa linguagem misturando o português com o português das senzalas como que isso tem influência até nos dias de hoje até como nós nos expressamos e como nós nos comunicamos e continuando o que eu estava falando do outro lado ele está tentando tirar um pouco essa ideia de que todas as nossas mazelas sociais elas são por culpa são por culpa da colonização portuguesa aquela famosa ideia de citando Nelson Rodrigues aqui do vira latismo achar se a gente fosse colonizado pelos ingleses aí ele estava tudo bem se fosse pelos holandeses estava tudo perfeito o que o Feire está tentando falar ele está tentando te dizer o seguinte cara se eu quero ficar meu Deus professor que toda da sala meu Deus não sei se eu continuo falando se eu paro de falar vamos ver se ele vai voltar medo aí voltou o homem desculpa querido desculpa nossa que coisa vamos lá eu parei na parte que você falou o Zé Renato e o Chico perdão pessoal desculpa aí mesmo vamos lá então você consegue você consegue falar mais cinco minutinhos José terminar em cinco minutinhos maravilha obrigado querido desculpa excelente apresentação continue aí o que que ele está tentando expor com isso embora os padres da época queriam que os portugueses aprendessem a língua do modo correto essa miscigenação esse contato com a senzala deu essa influência cultural essa influência até mesmo na nossa própria linguagem e de outro lado o Freire também inclusive até se tu leu o primeiro capítulo tu vai achar meu Deus ele está passando pano para a exploração portuguesa não o que que o Freire está tentando fazer ele está tentando evitar uma espécie de viralatismo citando aqui o Nelson Rodrigues de considerar que se fossem os ingleses os nossos colonizadores aí estava tudo certo se fossem os franceses estava tudo perfeito ele está tentando falar o seguinte cara se vamos pensar cara que motivo teria um português sair do território dele atravessar meio o oceano dois meses do mar sem comida boa sem plantação sem nada basicamente chegar numa terra que o clima é desfavorável que o inclusive até ele cita muito essa questão da alimentação como modelo de tipo assim de como uma tentativa uma explicação de porque nós temos muitas nas aulas sociais principalmente com base alimentar tentando sair tentando retirar esse tentando retirar o alimento de raça como causador de novo pelo fato dele estar em oposição aos eugenistas só que defendia que raça o povo brasileiro é inferior por causa da raça o Freire então falou o seguinte não a grande causadora das mazelas sociais brasileiras está com base alimentar está com base na nossa alimentação então ele tentando falar o seguinte cara por que motivo teria um português sair da casa dele passar dois meses no mar para chegar no território que ele não consegue plantar nada que é climaticamente adverso e que tem bicho tem cobra tem tudo que é mosquito tem tudo que é doença por que ele faria isso? então ele está tentando dar um ímpeto à humanização portuguesa tentar mostrar que mesmo naquele ambiente tu consegue retirar qualidades isso é o ponto fucral do Freire é essa ideia de que ele está tentando mostrar um Brasil que é único ele está tentando mostrar um Brasil que eu vou até terminar aqui a minha apresentação que o professor pediu que ele diz o seguinte abre aspas considerada de modo geral a formação brasileira tem sido na verdade como já salientamos as primeiras páginas desse ensaio um processo de equilíbrio de antagonismos antagonismos de economia e de cultura a cultura europeia e a indígena a europeia e africana a africana e a indígena a economia agrária e a pastoril a agrária e a mineira o católico e o herege o jesuíta e o fazendeiro o bandeirante e o senhor de engenho o paulista e o emboaba o pernambucano e o mascata o grande proprietário de terra e o palha o bacharel e o analfabeto mas predominando sobre todos os antagonismos o mais geral e o mais profundo o senhor e o escravo é verdade é verdade que agindo sempre entre tantos antagonismos contundentes amortecendo-lhes o choque ou harmonizando-os condições de confraternização e de mobilidade social peculiares ao Brasil a miscigenação a dispersão da herança a fácil e frequente mudança de profissão e de residência o fácil e frequente acesso a cargos e a elevadas posições políticas e sociais de mestícios e de filhos naturais o cristianismo lírico à portuguesa a tolerância moral a hospitalidade a estrangeiros a intercomunicação entre as diferentes zonas do país esta menos por facilidades técnicas do que pelas físicas a ausência do sistema de montanhas ou de rios verdadeiramente perturbador da unidade brasileira ou da reciprocidade cultural e econômica entre os extremos geográficos ou seja o Freire ele está tentando falar que ele não minimiza problemas sociais mas ele está tentando falar que assim nas condições que nós temos e com tantos antagonismos que nós temos o Brasil ele é um país único e nós vemos nos orgulharem disso muito obrigado maravilha José foi uma excelente apresentação te parabenizo desde o princípio com a apresentação da biografia revisando pontos que são importantes a respeito da vida dele principalmente também depois relativo à linguagem achei muito pertinente você também apresentar esse aspecto e principalmente relativo ao capítulo achei que você estava muito livre leve e solto na apresentação foi uma apresentação elegante foi uma apresentação gostosa de ouvir eu te parabenizo muito por isso e te sugiro caso você tenha disposição e fôlego de fazer a leitura de todo o livro fazer a resenha do livro do Gilberto Freire Casagrande e te sugiro também escrever como ensaio uma defesa talvez também da obra do Gilberto Freire em relação aos seus detratores acho que seria um excelente ensaio e um desafio também analítico bastante pertinente eu acho que você teria também algo que estaria concatenado até a sua própria fala José acho que estaria muito concatenado a sua própria fala porque eu percebo até pelo brilho dos seus olhos embora não esteja aqui enxergando tão bem mas foi assim foi uma defesa foi uma defesa da obra porque você se encantou com a obra você gostou da obra você gostou da forma de análise da obra acho que foi muito foi muito bom foi excelente a apresentação estar entre as melhores apresentações até o presente momento nesta disciplina de retratos do Brasil José você me deixou super orgulhoso super feliz pela sua apresentação acho que a turma até o presente momento fez boas apresentações excelentes apresentações e fico muito feliz que você tenha feito essa apresentação tão boa tão singela tão delicada tão elegante como foi pessoal vocês gostariam de fazer alguma pergunta para o José algum comentário sobre o capítulo comentário sobre a apresentação José gostaria de falar alguma coisa perfeito então mas é esse capítulo eu acho muito interessante ele descortina o que ele pretende falar na obra de fato esse primeiro capítulo é um capítulo quase introdutório as discussões que vão ser tratadas na obra eu acho que você abordou o ponto singular a questão dos antagonismos as questões dos antagonismos o que na verdade é o que nos torna também como o Brasil isso que eu achei um ponto também muito peculiar na sua apresentação você foi muito feliz nessa nessa ideia Luiz você queria fazer alguma pergunta para o José? não é muito boa apresentação tá maravilha então posso só começar a fazer um comentário claro sim esses antagonismos tu vê presente sabe em toda a história brasileira sabe é um negócio assim como é que tu consegue explicar de uma maneira singela por exemplo o fato por exemplo de senhores de engenho ao mesmo tempo que deixavam de comer para alimentar os escravos ao mesmo tempo eram totalmente cruéis com seus escravos como é que eu consigo explicar uma chica da Silva em um sistema escravocrata como é que eu consigo explicar por exemplo a ascensão do mestiço como Machado de Assis no seio de uma sociedade escravocrata como é que eu consigo explicar trazendo agora para o modelo republicano como é que eu consigo explicar um um imperador republicano e um presidente uma república monárquica sabe como é que eu consigo como é que eu consigo como é que eu consigo explicar esses antagonismos sabe e eu acho que o Freire olhando para o sistema social ele descurtindo esses antagonismos de uma maneira muito boa maravilha José é isso aí parabéns novamente pela apresentação o pessoal também está dando um feedback muito positivo a sua apresentação parabéns feliz por a sua apresentação novamente repito orgulhoso muito orgulhoso meu querido vamos lá então Arthur com a palavra agora Arthur fica fica à vontade vamos lá Oi muito obrigado bom dia eu não vou deixar a câmera aberta porque a minha internet está muito ruim por causa da chuva eu tenho medo de cair durante a apresentação fica à vontade meu querido fica à vontade pode apresentar com a câmera muito obrigado eu vou apresentar o capítulo 2 intitulado o indígena na formação da família brasileira na qual o Gilberto vai tentar estabelecer e identificar como o indígena influenciou tanto a estrutura brasileira quanto principalmente a estrutura da família brasileira no início ele tenta contextualizar a chegada do português como todo mundo sabe chegou em 1500 porém no início a colonização portuguesa não teve um composta de um sistema colonial bem estabelecido então nos primeiros 30 anos até 1530 não teve um domínio uma colonização efetiva no Brasil o Gilberto vai tentar estabelecer que era como se tivesse um paraíso sexual no Brasil pois os portugueses vinham para se relacionar com as indígenas e viviam livremente ele também acaba estabelecendo como esse fator sexual foi importante para o povoamento do Brasil durante um trecho ele estabelece que o povoamento litoral brasileiro quase todo foi devido a essa causa sexual os portugueses vinham se deslumbravam com as indígenas e decidiam ficar como a gente tinha visto na outra aula no resumo sobre a obra a obra do Gilberto vai tratar muito da questão sexual da tensão sexual entre raças e como isso vai influenciar a cultura e a sociedade brasileira outra característica que o Gilberto vai estabelecer nesse momento inicial é que os povos indígenas vão ter um sentimento quase de sensibilidade com a dominação portuguesa eles teriam aceitado a dominação portuguesa uma característica que segundo ele é comum quando um povo de uma cultura atrasada que no caso ele se refere a indígena encontra uma cultura avançada que no caso seria a portuguesa nesse momento desse contato teria uma relação mutua entre esses dois povos de troca cultural troca social nas relações ele também estabelece que assim a estrutura brasileira seria híbrida desde o início também vai definir que seria mais harmoniosa as Américas diferente de outros povos indígenas como por exemplo no México e Peru em que teve um grande conflito pelo domínio da região no Brasil não teve um grande conflito pois as tribos diferentes dessas regiões eram mais desunidas e isso acabou propiciando que os portugueses tivessem maior facilidade de dominar o território e se estabelecer essa nova sociedade que vai se formar no Brasil uma sociedade híbrida segundo Gilberto vai ser uma sociedade cristã como superestrutura como anteriormente citado nesse primeiro momento o Brasil nos primeiros 30 anos de descobrimento não vai ter um sistema muito bem definido de colonização e nesse momento vai ocorrer uma espécie que ele vai estabelecer uma frase que vai muito bem ser muito emblemática nesse momento vai dizer que o ambiente que começou a vida brasileira foi de quase intoxicação sexual nesses 30 anos não havia um sistema estabelecido e a moral católica se encontrou degradado nesse território porque não tinha leis estabelecidas às modas europeias essa vida que o selvagem entre aspas indígena vivia seria uma vida de quase liberdade essa terra amoral que se encontrava no Brasil vai chamar muita atenção da igreja católica que vai definir depois esses 30 anos vai estabelecer que deveria ter um regime mais rígido para tanto a catequese quanto o processo civilizatório desses povos outra característica que o Gilberto vai estabelecer muito nessa obra como até mesmo José disse ele vai estabelecer que as relações entre os portugueses e o indígena vai ser uma relação mútua uma relação de troca o indígena se beneficiaria da dominação portuguesa desse contato e o português se beneficiaria do contato com o indígena uma questão que é muito destacada pelo Gilberto também é a questão da higiene e a questão alimentar que vai influenciar a estrutura brasileira vai ser principalmente observada nesse primeiro contato entre os dois povos outro aspecto que o Gilberto tenta definir vai ser como os costumes e as como posso dizer e o folclore indígena vai se enraizar na estrutura social brasileira ele estabelece uma coisa ele faz uma relação muito interessante que eu achei que o o misticismo do brasileiro e a crença sobrenatural é claramente uma herança da cultura indígena porque na cultura indígena eles tinham muita questão do medo dos maus espíritos a questão de usar tanto pintura como outros artifícios como forma de se proteger dos maus espíritos e essa característica o medo sobrenatural o medo de maus espíritos vai ser uma herança muito ameríndia o Gilberto também vai apontar como essa característica esse medo sobrenatural como teria impedido o avanço da cultura europeia e influenciado a estrutura brasileira como um todo outro aspecto importante desse capítulo que o Gilberto reserva uma boa parte para trabalhar é a questão do indígena e dos padres jesuítos no primeiro momento durante o período da colonização os portugueses tentaram estabelecer a mão de obra escrava indígena porém o indígena não saiu tão bem não se adaptou muito bem à rotina então posteriormente houve a introdução da mão de obra escrava do negro africano tanto que em 1560 é abolida a escravidão dos indígenas no Brasil posteriormente depois dessa abolição a questão a questão tanto da catequese quanto o processo civilizatório dos indígenas seria muito encargo dos padres jesuítas e o Gilberto vai destacar como que essa questão da catequese vai ser destruidora para a questão cultural desses povos ele vai dar um trecho definir aqui os padres jesuítas não queriam a destruição da raça indígena mas queriam que esse povo submetesse aos pés do senhor então os padres queriam a preservação da raça da aparência da cor mas não queriam que eles mantivessem os traços culturais culturais as crenças queriam a moda europeia então o indígena que em um primeiro momento se encontrava nas suas aldeias na sua estrutura social familiar cultural vai ser retirado do seu ambiente e vai ser levado para as aldeias jesuítas isso vai ser muito nocivo e muito letal para a cultura indígena e aos poucos e aos poucos ele vai deixando os seus costumes de lado e assumindo os europeus isso vai ser tão nocivo tanto culturalmente quanto é mesmo uma questão como posso falar vai ser muito nocivo para o indígena como um todo porque ele não vai ter ele não vai conseguir se expressar como gostaria uma característica muito importante desse momento é que o Brasil não teria uma expressão artística brasileira principalmente porque os povos indígenas não tinham liberdade de expressão nessas aldeias jesuíticas então nesse momento é muito característica uma literatura de formação jesuítica uma forma principalmente de catequese uma característica muito importante que o Gilberto estabelece nesse capítulo é como a questão do que o processo civilizador jesuítico vai se construir principalmente na catequese através dos filhos isso é uma catequese inversa ao invés de você educar o pai e o pai possivelmente educar o filho os padres jesuíticos vão usar muito a questão de educar o filho para que ele educasse o pai um trecho que ele cita de um relato desse período que eu achei bem emblemático dessa questão da catequese era que os padres jesuítas ensinavam rituais indígenas com uma forma de talvez banalizar esses momentos aí os pequenos indígenas viam esse momento e acabavam assimilhando como se fosse uma brincadeira aí no momento que eles voltavam para as suas aldeias com seu convívio familiar em questão dos rituais quando eles presenciavam esse mesmo ritual só que na prática real eles acabavam levando na brincadeira então uma coisa que anteriormente era um processo era um ritual característico da cultura indígena passava a se tornar uma brincadeira isso vai ser muito presente nessa questão da catequese então pouco a pouco esse indígena pequeno novo vai deixando de lado seus traços culturais suas características sociais e vai se adaptando ao modelo europeu isso vai levar a uma maior citação da religião católica pelos nativos e vai quase levar a total destruição da cultura indígena posteriormente o Gilberto ele tenta analisar ele tenta estabelecer uma relação entre a estrutura social e familiar indígena ele vai claro relacionando com a com a sociedade brasileira contemporânea ele vai definir que as mulheres tinham um papel muito fundamental na família indígena porque elas cuidavam principalmente do trabalho do campo quanto doméstico e trabalhavam muito mais que os homens porque eles eram responsáveis só pela casa e pela guerra isso é uma característica que a gente vê até hoje a mulher fazendo uma dupla jornada Gilberto Gilberto vai estabelecer como sendo talvez uma herança nesse momento que a mulher indígena era responsável por praticamente todo o trabalho no ambiente doméstico continuando o Gilberto vai tentar estabelecer as influências da cultura indígena na sociedade brasileira uma que se destaca é que ele tenta estabelecer os relapsos no furor selvagem ou primitivo ou seja ele tenta entender o conflito na sociedade brasileira da onde ele viria e ele estabelece que isso seria uma herança do indígena que esse furor esse ódio as revoltas os conflitos seriam uma como ele fala mesmo um repouso do fundo étnico da nacionalidade ou seja seria uma herança dos indígenas essa desordem entre aspas espontânea outro aspecto que o Gilberto tenta analisar nas heranças desse momento desse contato entre o indígena e o europeu vai ser a questão da língua a comunicação em toda na colônia era usando o tupi guarani no dia a dia enquanto nas grandes casas nas grandes casas e nos ambientes importantes de autoridade era utilizado o latim o Gilberto vai analisar essa dualidade da língua sendo o início das desigualdades que a língua estabelece na sociedade brasileira é muito comum a gente tiver a questão da diferença da língua escrita e da língua falada a língua escrita seria uma língua mais rebuscada mais de luxo mais alta classe entre aspas e a língua falada no cotidiano seria uma língua popular que não teria o mesmo valor que a outra ele estabelece que essa desigualdade que a gente vê hoje seria uma herança desse período colonial no qual se usa o tupi no dia a dia e o latim nos grandes nos 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 baixareis nos grandes locais de poder isso teria se perpetuado essa desigualdade até hoje esse antagonismo para encerrar o capítulo o Gilberto vai tratar muito a questão com o fim do o fim da presença jesuítica no Brasil por volta de 1758 os padres jesuítas vão ser expulsos do território nacional e isso vai causar um grande dano para as comunidades indígenas porque em um momento eles se encontravam protegidos pelos padres eles se encontravam apoiados recebiam auxílio apoio aí do nada posteriormente eles são expulsos e o indígena se encontra sem chão sem recursos se manter e sem outras formas de se manter no país se manter no se manter e posteriormente vai ser caçado vai ser exterminado e essa cultura vai ser totalmente destruída concluindo o livro como todo como o José comentou antes o Gilberto tem muita questão da escola norte-americana escola principalmente estadunidense então ele constantemente faz essa relação da diferença do Brasil para o para países como por exemplo Estados Unidos ele aponta diferente da América do Norte no qual ocorreu o extermínio completo dos povos indígenas o Brasil não vai ser o mesmo processo vai ser um processo mais harmônico mais mais tranquilo na visão dele o indígena teria ajudado teria um papel mais ativo na formação no estado brasileiro e na cultura nacional ele até fala que diferente por exemplo de outros países por aí a cultura primitiva entre aspas não se vê isolada não vê em determinado local em determinada região ela se vê presente em toda a cultura nacional isso a gente pode ver até em hábitos alimentares as questões culturais em outras formas de expressão acho que é isso eu me perdi muito mas desculpa não foi muito bom Arthur gostei do seu estilo de apresentação acho que também foi muito feliz na escolha da apresentação selecionando os pontos principais de cada aspecto desse capítulo principalmente relativo à questão indígena que é o único capítulo que ele trata um pouco mais profundamente a questão indígena e você tocou nos pontos tanto relativo ao sexo que ele aborda com tanta com tanta intensidade ao longo de toda a obra Casa Grande e Senzala e você tocou no aspecto da religião que também é outro ponto muito importante na obra do Gilberto Freire Casa Grande e Senzala você fala também a respeito do papel da indígena da mulher indígena que também é outro ponto importante crucial e fucral nesse segundo capítulo e essa questão também do processo tanto do misticismo da questão da miscigenação da questão de como que foi se estabelecendo essas relações essas inter-relações entre essas etnias acho que foi também uma ótima apresentação muito bem feita você fez a leitura com muita atenção acho que isso deve ser levado em conta tem que ser levado em consideração gostei muito Arthur parabéns pela apresentação você é tão jovem já fazendo uma boa apresentação a tendência é evoluir cada vez mais tudo bem Arthur? tudo bem muito obrigado não seja por isso meu querido vamos lá então alguém gostaria de fazer algum comentário em relação à apresentação do Arthur? alguma pergunta? alguma observação? em relação a essa leitura do capítulo 2 em relação à questão da formação do indígena? não? bom enfim teve um bom também excelentes feedbacks aqui dos seus colegas isso é muito elegante para os colegas e para os colegas para os colegas para os colegas o capítulo 3 na semana na semana na primeira semana de janeiro lá pelo dia 11 dia 11 de janeiro quando retomamos as aulas de retratos do Brasil Raquel por gentileza bom dia gente vou falar então no capítulo 4 primeiro eu queria dizer que se em algum momento quando estiver apresentando algum barulho acontecer de engasgo é o meu cachorro então não tem ninguém morrendo então tá eu vou falar do escravo negro na vida sexual e de família do brasileiro nesse capítulo o autor ele vai abordar sobre a importância do negro no desenvolvimento da sociedade colonial no Brasil então nos âmbitos socioeconômicos e culturais é aqui que ele vai retomar aquilo que o José disse sobre a miscigenação então em primeiro lugar ele vai discutir a qualidade do negro em relação ao indígena porque que o negro ele foi mais requisitado assim para ser explorado ao invés do indígena aqui no Brasil então ele vai estabelecer uma linha entre esses duas etnias e vai dizer que o negro ele vai ter algumas características que o tornam superior ele é mais extrovertido ele consegue ser muito mais adaptado aos trópicos e aos climas ele tem uma habilidade melhor com a manufatura né o manuzamento do ferro e com as colheitas né os índios eles vão trabalhar com um estilo de vida de mais subsistência então o estilo de vida português não condiz muito com o trabalho dos indígenas além disso os indígenas vão trabalhar melhor em momentos de chuvas são introvertidos e tem uma tendência maior a serem agressivos então abre aspas o Gilberto vai dizer o seguinte pode se juntar a essa superioridade técnica e de cultura dos negros sua predisposição como que biológica e psíquica para a vida nos trópicos sua maior fertilidade nas regiões quentes seu gosto de sol sua energia sempre fresca inova quando em contato com o fresco tropical ele afirma que o negro ele vai ter um acondicionamento muito melhor no Brasil do que os próprios indígenas além disso ele vai citar que a alimentação entre essas duas etnias elas vão se divergir então o negro ele vai ser mais favorável nesse aspecto né então depois dessa comparação o Gilberto ele vai expor várias pesquisas relacionadas aos negros essas pesquisas elas vão ter um caráter eugenistas né que vão tentar justificar a escravização do negro né tentando justificar isso né e claro isso o Gilberto contestando então ele cita o exemplo daquela pesquisa em que existe que os negros eles têm o cérebro inferior ao cérebro dos brancos né como se por ter o cérebro menor eles vão ser menos menos um desenvolvimento intelectual e aí abre aspas ele fala o que se sabe das diferenças da estrutura entre os crânios de brancos e negros não permite generalizações já ouvi quem observasse o fato de que alguns homens notáveis têm sido indivíduos de crânio pequeno e autênticos idiotas donos de crânios enormes então o Gilberto vai ressaltar que não há legitimidade nesses argumentos para justificar essa segregação né já que muitos cientistas vão utilizar a ciência de uma fé utilizando métodos infundáveis para justificar a escravização ele vai também citar outras pesquisas né como a tentativa de alguns pesquisadores aproximarem o negro do ancestral comum o macaco para justificar essa inferiorização do negro novamente em relação ao branco entretanto o autor ele vai contestar né o fato de que ele faz um trocadilho de que o branco em comparação ao negro ele tem lábios finos igual o branco né tem lábios finos igual ao macaco portanto ele estaria muito mais próximo do macaco do que os próprios negros né fazendo esse trocadilho que na verdade os brancos são mais inferiores além disso ele vai soltar aquela crença de que as pessoas negras se localizam nas regiões dos tropos mas ele vai contestar também que ele vai soltar o exemplo dos australianos que eles se localizam na região dos tropos mas eles estão de predominância branca então a partir dessa inserção né do negro na sociedade brasileira a miscigenação ela vai se construindo e aí vai ser defendido que quando os negros vão chegar ao Brasil eles não vão trazer só sua entre aspas negritude mas também alguns costumes religiões vai ter uma extensão maior do islamismo no Brasil assim como a divergência de outras línguas não pode se esquecer que por ser pessoas da mesma cor de pele não significa que elas são os mesmos povos que possuem os mesmos costumes né ele também diz que eles vão trazer a culinária por um momento ele até romantiza um pouco que quando os negros chegam ao Brasil eles vão se tornar verdadeiros nomes da terra eles vão dominar a cozinha ao meu ver isso é um pouco incoerente porque a culinária ela não veio aqui de uma forma espontânea né ela vai ter um processo um pouco degradante né pra ela realmente estar se estabelecida aqui não é como o processo da culinária francesa que veio ao Brasil né ele também cita que os negros vão trazer sexualidade e beleza sendo esses aspectos de acordo com os brancos é que vão fomentar os atos libidinosos né que é agora que ele começa a se aprofundar mais sobre a sexualidade do negro para o autor então vão existir três motivos né pela qual os brancos eles vão sentir atraídos pelos negros o primeiro motivo é o clima que ele vai eu gosto de ter antes ele diz que a fertilidade em regiões quentes é muito maior né e aí ele ressalta novamente como o clima ele vai ser um responsável por estimular essa libertinagem dos brancos em relação aos negros já que os brancos eles não são tão acostumados ao calor daqui dos tropos segundo lugar ele cita que as mulheres negras elas vão ter mais curvas e vão ser mais volumosas então isso também vai estimular os brancos a cometerem linchúria e o terceiro fator que talvez seja o mais importante é a situação o sistema escravocrata né o Gilberto ele vai se debruçar sobre esse último fator porque ele de fato é o mais importante né e abre aspas ele fala é um absurdo responsabilizar-se o negro pelo que não foi obra sua nem do índio mas do sistema social e econômico em que funcionaram passivo e mecanicamente não há escravidão sem depravação sexual é da essência mesma do regime ou seja o ponto principal né da sexualização no negro não é ser negro mas a sua condição de ser submisso né num regime escravocrata a submissão ela não vai ser só econômica mas ela também vai ser cultural e sexual né então a gente ele entende né que independente da sua situação de for outra cor amarela verde, azul ele vai estar sendo inserido nesse regime e vai ser submisso então a mulher na maioria das vezes ela não vai corromper a vida sexual da pessoa do homem né porque não é por ela ser negra mas por sua condição de ser escrava sempre vai ser um passivo do seu agressor a partir então desse envolvimento sexual entre brancos e negros vai acontecer aquele fenômeno que o Gilberto vai chamar de civilização que é a exploração de casos de sífilis no Brasil né então a sífilis ela vai se demandar para o Brasil inteiro né por conta dessa desse regime né a maioria das mulheres elas vão ser contaminadas as mulheres negras que vieram da África serão contaminadas pelos homens da Casa Branca né vai existir crenças de que ter relações sexuais com uma mulher branca virgem vai curar a sífilis o momento em que começa a transmitir a sífilis para as amas de leite que vão estar aumentando as crianças da Casa Grande a sífilis ela é transmitida pelo leite então as próprias crianças pequenas elas também vão estar contaminadas sífilis monorréia né então esse ponto abordado por o autor é bastante importante como a sífilis ela vai ser ela não vai ter uma importância porque vai ser considerado comum né e aí claro eles vão culpar novamente os negros citando que eles vão trazer essas doenças para cá mas na verdade a colonização ela vai estar sempre trazendo as doenças a gente tem não só o caso do Brasil mas o caso dos espanhóis na América também contaminando os outros indígenas e aí um outro ponto citando novamente a ama de leite na Casa Grande ela vai ser bastante importante no desenvolvimento cultural da sociedade né ele vai dizer que essas almas elas vão alfabetizar as crianças vai ter aquele primeiro contato importante e essa miscigenação de línguas ela vai ser muito mais evidente né o Gilberto vai dizer que as negras elas entre aspas amolecem o português então essa função essa fusão entre as duas línguas vai tornando o português brasileiro e aí tem os exemplos de como existe essa inserção de palavras de origem africana no nosso português né diferente do português de Portugal e ele cita um exemplo bem interessante do nosso cotidiano que é o uso do pronome me na língua portuguesa né quando a gente o português gramaticamente correto o português de Portugal a gente fala dê-me um pão mas aqui casualmente aqui casualmente a gente fala me dê um pão porque isso é um reflexo de como as amas de leite estiveram né modificando a língua né ensinando as crianças menores e elas foram repassando isso né então por fim o autor ele vai concluir que o negro ele vai estar presente no desenvolvimento não só econômico do Brasil mas cultural intelectual e também sexual né ressaltando novamente que todas as mudanças que ocorreram eles vão estar vão acontecer né por conta da condição de estarem serem escravos né e nada mais que isso no contexto então da casa grande sem sala o regime ele vai sustentar né essa submissão essa luxúria exploração vai tornar o negro assim como um objeto e ainda vai atribuí-lo como culpado né então compreende-se no final que esse sistema ele vai deixar várias marcas culturais no Brasil que a gente pode perceber até hoje no Brasil e é isso ele vai continuar esse pensamento no capítulo 5 que é uma continuação do meu mas a minha parte termina aqui obrigado maravilha Raquel foi uma maravilhosa também apresentação parabéns pela apresentação gostei bastante também porque é um capítulo como também o Edgar acabou de citar ali no chat agora há pouco a respeito de ser um capítulo bastante polêmico mas de mostrar como que os negros negros e negras estiveram tão presentes em diversos aspectos da formação da sociedade brasileira né na culinária que você ressaltou muito bem esse aspecto na questão sexual que também ele fala e exalta esse aspecto com bastante naturalidade né e vocês percebam como que a questão do sexo da sexualidade está muito presente na obra de Gilberto Freire Casagrana e senzala na questão não só da culinária e também da questão sexual como na própria formação das crianças esse é um outro ponto também muito importante as doenças veneras que também estão aqui presentes né sífilis a gonorreia que também são outros pontos aspectos são abordados também pelo Gilberto Freire é uma obra assim muito portentosa né nessa nessa miscigenação entre o branco indígena e principalmente o negro né eu acho que você apresentou bem soube apresentar bem esses aspectos cruciais né deste quarto capítulo eu acho que chama atenção né Raquel e demais apresentadores José e Arthur né como que a obra do Gilberto Freire apesar também de ter pontos críticos ela ela destaca pontos que a gente deve refletir que a gente deve de fato pensar não é verdade? deixa eu ver o Ernesto aqui com o seu seu comentário que é sempre importante né é interessante né Raquel e Ernesto algumas similaridades né do pensamento do Gilberto Freire na obra Casa Grande com também da obra do Paulo Prado né você percebeu também Raquel Arthur e José algumas similaridades e algumas também diferenças né algumas diferenças também que também são importantes né a gente demarcar entre esses dois autores eu acho também muito importante que vocês façam esses estabeleçam né semelhanças estabeleçam também diferenças entre as obras que a gente está lendo né pessoal gostaria de fazer mais algum comentário obrigado Ernesto pela colocação desses aspectos também que são importantes também chamar atenção né também gostei muito dessa dessa apresentação as três apresentações foram foram impecáveis parabéns aos três apresentadores né e também parabéns a toda turma né que eu acho que nesse ano de 2021 fizeram excelentes apresentações eu imagino e suponho acredito também né que no ano que vem 2022 tenhamos também boas apresentações nós eu já encaminhei agora há pouco para vocês o e-mail né com a nova programação foi de excelente alto nível mesmo gostei bastante parabéns que orgulho de todos vocês que orgulho de todos vocês pessoal para finalizar a aula então eu vou fazer a leitura do texto do Roberto da Mata pode ser maravilha Néstor obrigado vamos lá então o título do texto do Roberto da Mata é racismo e consciência negra vou ler de uma forma bem pausada vamos lá o racismo é um sinistro instrumento de separar humilhar e no nazismo de exterminar pessoas diferenciadas por religião costumes associação política ou hábitos em geral no Brasil o x da questão é a cor da pele seria impossível listar todas as diferenças que fabricam o preconceito pois elas mudam com o tempo e se entrelaçam só se pode afirmar que os bons e maus costumes dos outros são sempre difíceis de aceitar e mais ainda de compreender o x do nosso caso não é bem esse é a aparência o jeito se for escurinho como diz o samba a coisa pode ficar preta o dia da consciência negra motiva num Brasil de formação casa grande e senzala patriarcal e escravocatra como bem viu Gilberto Freire a exprimir e sobretudo a mudar as injustiças que resultaram desse trajeto histórico que passou mas não acabou e que só pode ser transformado pela consciência que valentemente aspira a igualdade e a liberdade no presente no aqui e no agora no caso a chamada consciência negra que hoje se vê às voltas com a denúncia e a correção da carga das injustiças desse passado uma carga que os fatos revelam com veemência negando a visão do Brasil como sendo somente um país de misturas mulatismos encontros harmoniosos perceba aqui que ele está refutando a ideia do Gilberto Freire se eles não podem ser negados menos ainda se pode deixar de enxergar os conflitos decorrentes dessa formação nesse sentido a consciência negra se volta para o foto do que é ser negro no Brasil demandando uma permanente denúncia de convicções pouco discutidas e veemente negadas a mola delas sendo o preconceito de não ter preconceito conforme diziam mestres da sociologia e dos estudos das relações raciais Florestan Fernandes pois tal assertiva é a mais pura expressão de um etnocentrismo confirmador do Brasil como o melhor país do mundo então ele refuta essa ideia também de dizer ah somos o melhor país do mundo pois somos um misto uma mistura o mulatismo é os encontros harmoniosos continuando Roberto da Mata toda consciência de si é penosa porque desfaz fantasias revelando simultaneamente o seu lado inconsciente e escuro no Brasil o fato de que a sociedade carnavalesca na qual tudo daria certo existe também um autoritarismo um proto-fascismo feroz espreitando esse jogo de aceitar reprimir e protelar ou inocentar pensando menos no crime e muito mais na pessoa esse amor e ódio simultâneos pela lei justiça mas sempre dependendo de quem é o sujeito por isso Pedro Malazartes nosso malandro modelar seja básico ao lado do Caxias e do Renunciador conforme sugeri no livro Carnavais Malandros e Heróis esse livro tinha que estar presente numa disciplina que eu formulasse no futuro a respeito do Retratos do Brasil parte 2 mas é claro que foi um pouco mais original colocado dessa forma mas esse livro deve ser muito interessante eu confesso que nunca o li mas eu comprei já já está no meu acervo biográfico mas eu prometo lê-lo vamos continuar nele eu revelava duplicidade nacional que afirma ao mesmo tempo a mudança e a permanência ao lado deles esconde-se o senhor e o escravo hoje cidadão cuja biografia carrega o peso do estilo de vida casa grande e senzala vivo neste Brasil no qual ainda vale tirar o partido de tudo e no outro Brasil onde a igualdade exige o fim da docilidade hipócrita interessante essa docilidade hipócrita que ele está se referindo ao Sérgio Buarque de Holanda quando ele fala a respeito do homem cordial que a vida urbana desmente a cada segundo o fim desse drama depende das escolhas eleitorais todas claramente branquelas onde ele finaliza de uma forma exemplar modelar essa questão do Roberto da Mata deixa eu ver aqui o Edgar é de fato Edgar eu acho também um ponto interessante que você ressalta e é também um excelente tema de ensaio Edgar essa questão de discutir o racismo estrutural hoje em dia no século XXI e talvez também fazer esses apontamentos refutando alguns aspectos que o Gilberto Freire ignora ou despreza ou se você preferir ele desmente vamos lá Edgar por favor tem um ponto no livro que tem vários pontos que me chamaram bastante atenção eu até anotei aqui um deles e eu vou ler aqui para vocês que ele começa falando assim aqui híbrida desde o início a sociedade brasileira é de todas da América a que se constituiu mais harmoniosamente quanto as relações de raça eu acho que o livro de Freire do Gilberto ele tem alguns avanços principalmente quando se compara ao livro de Prado nessa questão de enxergar o racismo mas eu acho que ele ainda o José falou assim não mas na minha visão assim de ler eu acho que ele ainda passa muito o pano não sei se é para pelo histórico dele de como pessoa e tudo mais ele chega a um momento a justificar falando que era preciso sim ter escravos no Brasil e ele justifica isso tem outro trecho do livro aqui se você me permite ler claro por favor ele fala assim no caso brasileiro porém parece nos injusto acusar o português de ter manchado com instituição que hoje tanto nos repugna sua obra grandiosa de colonização tropical o meio e as circunstâncias exigiram o escravo ele meio que coloca o português em um patamar mais elevado uma obra grandiosa de colonização meio como se o Brasil não fosse nada como se os portugueses estivessem vindo para serem os redentores e salvadores e aí justifica poxa um país grande território grande a gente precisava de escravos a gente precisava ter matado torturado estuprado por milhares de pessoas eu acho que como eu disse ler Freire foi me fez ficar de frente ao racismo estrutural aquele racismo que você realmente não é como nos Estados Unidos você tem lei que tem branco que senta na frente e negros que sentam atrás ou escolas que são só de brancos ou escolas que são só de negros é verdade o Brasil nunca foi isso mas chega no Rio de Janeiro e vê as escolas colégio São Bento o colégio mais caro do Rio de Janeiro entra lá você vai ver a segregação em si só tem branco entendeu então eu acho que tem avanços no livro mas eu acho que ele peca muito nesse ponto em ignorar fatos que são realmente importantes e até romantizar muito esses fatos sabe tem uma galera aí hoje que fala realmente é tudo mimimi não existe mais racismo no Brasil não tem segregação no Brasil nunca teve um apartheid no Brasil de fato nunca teve mas se tu olha na favela lá o pessoal que morre de intervenção policial do estado na sua maioria são negros então eu acho sei lá isso me chamou atenção no livro maravilha Edgar acho que você está muito correto na sua análise eu acho que de fato como até vocês assistiram com atenção na semana passada quando eu coloquei a entrevista do Floresta Fernandes quando ele disse que ele é uma visão da Casa Grande o texto do Gilberto Freire é a visão da Casa Grande é uma visão elitizada é uma visão idealizada e como você colocou muito bem uma visão romantizada uma visão romantizada em relação às relações entre as etnias entre o branco português o indígena o ameríndio que já vivia aqui e a população negra que veio para cá que não veio de boa vontade veio forçada e passou por todo esse processo que você destacou foi humilhada foi estuprada foi arruinada e hoje toda essa discussão que se tem vale ou não vale ainda continuar com o sistema de cotas de política de cotas será que essa política de compensação já não chegou ao fim já não deveria ter chegado ao fim não deveria ter durado um determinado período outro dia eu comentei com minha mãe que eu vi uma foto e vocês devem notar quando retomarmos oxalá que isso aconteça em 2022 as atividades as aulas presenciais vocês vão ver por exemplo cursos na Universidade Federal de Santa Maria por exemplo de odontologia e medicina que quase não há estudantes negros eu destaco isso para vocês eu posso dizer para vocês que é um número bem reduzido e olha lá se tiver alunos alunos negros no curso de medicina e no curso de odontologia então vejam como que ainda o peso da nossa herança da escravidão desse racismo estrutural que está muito presente ainda na nossa sociedade não pode ser de fato ignorado eu acho que é um ponto muito importante para você ressaltar Edgar e como você disse muito bem já passo a palavra para ti o livro do Gilberto Freire faz avanços muitos avanços em relação à obra do Paulo Prado retrato do Brasil mas de fato ele não avança em outros pontos porque talvez Edgar não tentando aqui passar pano para o Gilberto Freire ou tentar defendê-lo ele queria tocar nesses pontos sensíveis que marcavam a diferença do que ele vivenciou nos Estados Unidos e do que ele percebia aqui no Brasil mas de fato é uma visão romantizada é uma visão idealizada é uma visão elitista de como que se deu essa miscigenação no Brasil tanto que eu acho que o ponto mais importante da obra dele é defender essa miscigenação Edgar ele defende isso mas eu acho que a defesa dele vai no ponto errado entendeu eu acho que ele defende isso tentando negar os acontecimentos sei lá recentemente a gente teve aqui a JAI na UFSM e eu estava em uma seminária que tinha algumas mesas de direito e eu fiquei impressionado com a falta de doutores negros nas palestras tipo tinha convidado internacional do mundo todo mas o negro tinha um pardo vamos lá passava dois de vinte convidados então tipo tu lê Freire aí tu pensa assim é pô de fato nunca teve uma segregação tu vê tu anda em Copacabana aqui no Rio tu vê tem negro andando ali do lado de branco tem todo mundo aí tu acaba esquecendo de ir mais fundo e ver que realmente as raízes dessa colonização não foram tão grandiosas isso não foi uma colonização grandiosa como o Gilberto Freire fala pelo contrário foi algo muito danoso nesse ponto cara eu vou te falar eu fiquei muito puto com o prado mas nesse ponto eu concordo com o prado assim tem pontos que você é até difícil falar isso mas tem pontos que tu pode pegar de prado e falar assim não pô tem alguns pontos que faz razão tem razão no que ele fala sabe na forma como o negro era tratado e no mais o prado tem um momento lá que ele fala que em Olinda ele via aquela culinária do negro e a reação dos brancos era de sentir vômito sabe ânsia de vômito nojo e aí o Gilberto fala que era algo muito bom a culinária negra muito bem vista então eu acho que ele ele tenta fazer esse processo de mistiçagem se tornar algo bom mas ele peca no modo que ele leva ele meio que ignora tudo o que aconteceu não sei se foi muito claro não foi sim foi sim acho que foi muito claro nesse ponto que você apontou tanto em relação ao que você acompanhou ao Vivi a Cores em relação ao evento na Jai e aí claro a gente percebe isso como que a falta de estudantes negros a falta de professores negros é isso é muito claro é muito acentuado a gente percebe isso de fato e esse aspecto também você ressaltou do Paulo Prado alguns pontos aspectos positivos que nós temos e encontramos no Paulo Prado mas é engraçado Edgar internacionalista a gente vê pontos positivos nas três obras que a gente pôde analisar e também evidentemente pontos negativos isso eu acho que é muito válido muito importante para vocês que estão construindo a trajetória intelectual de vocês no curso de relações internacionais alguns mais avançados outros menos avançados na trajetória no curso mas isso que é interessante a gente vê esses pontos que podem agregar e que podem acrescentar na formação de vocês enquanto internacionalistas não só pensando na relação do Brasil com o mundo mas pensando também na formação no sentido da nossa sociedade brasileira que é muito mais complexo é muito mais multifacetado e eu acho que o sentido dessa disciplina foi clarificar esses pontos esses aspectos deixa eu ver o comentário aqui do Ernesto é de fato também acho Ernesto há preconceito em relação ao nordestino há preconceito em relação ao nordista há preconceito do rico para com pobre há preconceito da classe média para com pobre então existe tanto o racismo mas existe também a questão relativa aos preconceitos regionais há preconceitos dentro também dentro dos próprios grupos sociais eu acho que isso também são pontos assim que a gente pode chamar em relação ao Brasil as peculiaridades do Brasil principalmente a esses pontos que a gente a gente destacou pessoal agradecer novamente a participação de vocês hoje com um número também muito reduzido de alunos e alunas mas são alunos interessados alunos motivados alunos focados espero que vocês estejam gostando da disciplina seja uma disciplina que ela ela esteja despertando estimulando a reflexão de vocês em relação à formação da sociedade brasileira em todas as nossas nossas dificuldades todos os nossos desafios que nós temos enquanto enquanto sociedade eu espero que vocês estejam gostando para mim está sendo uma felicidade muito grande essa cadeira essa disciplina e principalmente com essa turma que está muito interessada que está muito motivada eu confesso que estou bastante interessado motivado para o ano 2022 ver o trabalho de vocês o ensaio o resenho de vocês e também as próximas apresentações pessoal algum comentário final agora na nossa última aula de 2021 algum feedback em relação à cadeira as apresentações por favor pois não só uma dúvida sobre o ensaio eu não lembro a data de entrega que a gente tinha combinado a mesma data de entrega do 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 documento olha estou combinando com as outras disciplinas tranquilo querido a data de entrega é dia 8 de fevereiro certo 8 de fevereiro tanto a resenha isso tanto a resenha quanto o ensaio tudo bem? certo maravilha e Luíde gostou? está gostando da cadeira? sim sim o ensaio a gente vai fazer no sentido mais de análise da ideia dos autores mesmo ou um tema um tema livre Luíde o tema é livre então você pode escolher qualquer qualquer temática relativa ao ensaio como um estrangeiro vê o Brasil é uma ideia a questão de comparar visões de dois autores é uma outra ideia a questão das doenças veneras de culpar os negros e os indígenas por ela talvez uma outra ideia meio maluca por sinal a questão da culinária a influência da culinária dos indígenas e dos negros hoje em dia um outro aspecto que é bastante importante como o Edgar falou o Edgar ressaltou a questão da ausência de professores negros nas universidades federais como na Universidade Federal de Santa Maria um outro aspecto então há uma diversidade temática muito ampla Luíde que vocês podem tematizar aí como diz lá o ratinho no Ratatouille surpreendem-me acho que era isso que ele falava surprise me é isso aí então pessoal não gostaram da piadinha acho que fui tão boa fui tão feliz nessa piadinha vou ficar até triste porque vocês não terem reagido o Ernesto reagiu que bom beleza pessoal mais algum comentário alguma observação sobre a cadeira sobre as aulas eu estou gostando eu estou gostando muito eu acho que as escolhas das obras foram muito boas eu acho que elas entram em conflitos umas com as outras às vezes o que faz a gente pensar muito sabe tipo tu pensa assim não agora eu sou time Freire não agora eu sou time Prado eu acho que isso causa uma é uma vontade de se aprofundar mais sobre assuntos em si eu achei muito boa a escolha maravilha Edgar obrigado principalmente pelos comentários sempre pertinentes sempre assim espirituosos e principalmente pela essa observação aí de em relação aos autores eu já percebi desculpe aqui a brincadeira José você é time Gilberto Freire eu pude perceber eu? eu não jamais ligado pelo comentário aí das piadas Ana Raquel Arthur Eduarda gostaria de fazer algum comentário aos demais alunos para a gente encerrar nosso encontro em 2021 só queria comentar que as aulas tem sido muito acho muito produtivas e muito boas é é algo diferente que a gente está acostumado a ver nas cadeiras obrigatórias e dar uma visão diferente eu acho bastante produtivo maravilha Arthur também acho acho muito legal essa essa questão da interação de vocês de vocês apresentarem de vocês falarem vocês serem sujeitos da disciplina serem protagonistas da disciplina isso que eu acho muito importante eu acho que também outras disciplinas com essa metodologia ativa deveriam também ser mais aplicadas como DCGs também principalmente como DCGs Raquel Ana Eduarda eu tenho gostado bastante da disciplina eu acho que ela é essencial e ela promove vários debates que às vezes a gente não não está acostumado no meio acadêmico sabe então é uma decisão muito boa eu acho promove muitas reflexões eu passei muita raiva lendo o texto e fiquei meu Deus do céu mas é ótimo eu estou gostando assim de como cada cada livro ele traz um ponto específico que o Edgar disse ah uma hora eu só tinha tal depois eu não gosto mais desse defendo outro autor né então é bem complexo maravilha Raquel novamente parabéns pela apresentação obrigado pelo comentário acho muito bem-vindo comentário e que bom que você percebe também essa essa singularidade né essa disciplina e principalmente né essa questão de relação de amor e ódio que a gente tem em relação também aos autores deixa eu ver aqui a Eduarda que sei que também é muito bem-vinda nos seus comentários maravilha Eduarda obrigado sim que bom fico feliz também de você estar cursando essa disciplina pode falar de vez em quando Eduarda fique bem à vontade tá não seja tímida e obrigado também por essa questão do senso crítico que é importante que vocês tenham né na formação de vocês como internacionalistas durante essa passagem no curso de relações internacionais mais algum comentário pessoal se não eu despeço de vocês ah por favor Ana a minha questão está chacoalhando aqui acho que deu para ouvir no aula também estou gostando bastante da aula é interessante também de ouvir a opinião dos outros colegas a respeito né além de só ler o livro e ouvir a opinião do professor acho que está sendo bem interessante está sendo uma cadeira bem diferente estou gostando bastante maravilha Ana obrigado também fico feliz de você estar gostando e de também fazer esse feedback tão positivo fico muito feliz os demais também podem se manifestar pessoal via e-mail se quiserem encaminhar um comentário é sempre muito bem-vindo acho isso muito bem-vindo esse feedback positivo relativo à disciplina até também com críticas e sugestões pessoal desejar então para aqueles que eu não darei aula amanhã na disciplina de história das relações internacionais que eu encerro então a disciplina deixa eu ver o Edgar aqui ah legal isso também é muito importante Edgar gostei da sua ideia vamos lá Ernesto por favor bom professor talvez eu faça pelas minhas palavras as palavras de outras pessoas mas agradecer pelas 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 aulas aí e por incrível que pareça a identificação apesar de eu estar em casa eu me senti em casa com as aulas né que que parece foi foi excelente esse semestre agradecer por todos aí maravilha Ernesto fico muito feliz também obrigado pelo feedback aí pela manifestação sempre muito bem-vinda pessoal então desejar para vocês família de vocês um excelente natal um excelente ano novo né que em 2022 a gente possa retomar as atividades as aulas presenciais e que possa também conhecer mais alguns de vocês que não tem ainda tido o privilégio de conhecê-los tá bom então pessoal obrigado né tá lançado o desafio então para vocês escreverem bons ensaios boas resenhas vamos trabalhando é isso aí feliz natal a todos boas festas para vocês né vou encerrar aqui a gravação boa semana também para vocês obrigado hein tchau tchau